Dezenas de pessoas morreram após inundações e deslizamentos de terra no fim de semana em Java, na Indonésia. As equipes de emergência ainda procuram por desaparecidos, depois que fortes chuvas atingiram a região central da ilha. Centenas de casas foram danificadas e algumas totalmente destruídas. Nas áreas mais remotas, os trabalhos de busca são realizados sem o auxílio de máquinas. Os deslizamentos são frequentes na Indonésia. O clima tropical do arquipélago do oeste da Ásia provoca chuvas torrenciais e catástrofes naturais. Em maio, 15 estudantes de férias em Sumatra perderam a vida após um desmoronamento provocado por fortes tempestades. Quase 100 pessoas morreram em circunstâncias similares na ilha de Java no ano de 2014. Legenda Adriana Zanotto